Olá, e aí? Tudo bem com você? Hoje nós vamos entender direito sobre condomínios, especialmente os edilícios, cuja característica principal é que há o desmembramento em partes de propriedade exclusiva e outras de propriedade comum dos condôminos. As legislações que disciplinam essa temática são o Código Civil e a própria lei do condomínio. Eu sou Fátima Uchoa e espero que você me acompanhe a partir de agora. E bora olhar aqui diretamente para o nosso telão, porque eu já estou com os meus convidados de hoje. Vamos conversar com Andréa Resch, ela que é advogada condominal e imobiliária há 17 anos, professora e mentora líder da SEX, a comunidade expert em condomínio. Professora Andréa Resch, muito bem-vinda aqui ao Entender Direito. Olá, um grande prazer estar entre vocês falando sobre o direito condominal, sobre a prática nos condomínios. Vai ser um grande prazer a todos vocês, espectadores, ouvintes, professor Francisco Egito e Fátima. Grande satisfação. Satisfação toda nossa, com certeza, professora, como você já antecipou. Vamos conversar também com Francisco Egito, ele que é advogado especializado em direito imobiliário e condominal, professor, presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da Associação Brasileira de Advogados e coordenador da Universidade Corporativa do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro e da Comissão de Contabilidade Condominal do Conselho Regional de Contabilidade do Rio. Muitíssimo obrigada, professor, desde já pela participação. Saudações imobiliárias e condominiais. Abraço grande a todos. Uma satisfação estar nesse programa, onde poderemos conversar sobre temas optantes do mundo condominal, que se encontra em verdadeira evolução, né? Grande desenvolvimento, fervilhando de ideias e de novos entendimentos, novas decisões judiciais. É o que falaremos aqui. Adorei a saudação, professor. Bom, professora Andrea Resch, a administração de um condomínio tem que necessariamente ser feita por um síndico condomino ou isso não tem nada a ver, enfim, qualquer pessoa pode assumir como síndico? Excelente pergunta, Fátima. Na verdade, a gente tem uma evolução da nossa legislação em que a figura do síndico poderia ser exclusivamente um síndico condomino. E é claro que os condomínios, eles evoluíram, principalmente nesse momento pós-pandemia. Então, nós temos também muitas pessoas dedicadas que são estranhas à relação condominal, estudando, se preparando, profissionalizando, apesar de não ser ainda necessariamente uma profissão, mas como estudiosos, entendedores do mercado condominal. Então, sim, hoje podemos ter a figura do síndico morador condomino ou síndico não condomino, vulgo síndico profissional. Professor Francisco... Vamos fazer um complemento a esse ponto, que acho que é a questão central de todo o direito condominal. Essa figura, o síndico, o gestor da propriedade em condomínios, ele ganha destaque, ele é o capitão dessa nau chamada condomínio, ele é o principal ator, ele é o órgão executivo do condomínio. No passado, nós tínhamos condomínios de menor tamanho, menor aporte, com estruturas mais simplificadas. Hoje, temos condomínios comparáveis a minicidades, com grandes áreas de lazer, estrutura comercial, a legislação que avança, as demandas que são sendo duplicadas, questões de convivência. Todo esse estado de coisas exige uma figura mais capacitada, exige uma figura que possa se doar em tempo integral. Então, no passado, nós tínhamos os síndicos moradores, aqueles síndicos que faziam por amor, daí a serem amadores. Era uma ocupação que não ocupava o tempo integral daquela pessoa, ela tinha a sua atividade ou profissão principal. E hoje, nós temos muitos síndicos que fazem dessa atividade o seu principal meio de ganhar a vida, daí eles serem profissionais, daí viverem dessa atividade de maneira a ser a sua principal atividade profissional, o seu meio de remuneração. Eles declaram publicamente que essa é a profissão que eles exercem. Então, são os síndicos profissionais. Sobre o vínculo que liga essas pessoas, não precisa ser morador, não precisa ser condomínio, pode ser uma pessoa externa, isso é o que diz o artigo 1347 do Código Civil. E aproveitando, professor Francisco, eu gostaria de saber quais as principais responsabilidades de um síndico, ou seja, desse profissional? Bom, o que é profissional ou orgânico, existem vários nomes, o síndico interno, o síndico morador, síndico orgânico, síndico voluntário. Percorrendo o Brasil afora, nós escutamos essas expressões. Esse seria aquele que não é o profissional nem que vive dessa atividade. Da mesma forma que nós temos o síndico externo, o síndico dito profissional, que é aquele que vive e se dedica ao exercício dessa atividade. Então, pela sua experiência, pelo seu expertise, pela sua especialização, pelo seu conhecimento técnico, ele exerce essa atividade de modo profissional e como seu principal meio de ganhar a vida, de forma remunerada, principalmente. O síndico orgânico pode exercer de forma não remunerada, talvez até só com isenção na cota, em alguns casos a remuneração sim e não há nenhum problema com relação a isso. Bom, ambos os síndicos, não existe diferença na lei, a lei fala apenas em síndico, o que vai ser diferenciado talvez seria se um profissional orgânico e do profissional vai se esperar muito mais conhecimento, muito mais técnica. Ambos possuem uma série de obrigações que estão ali no artigo 1348 do Código Civil, que são obrigações gerais. A par das obrigações gerais previstas no direito, nós temos obrigações específicas em cada microsistema condominial, em cada convenção, de cada condomínio. Então, a convenção é que vai dizer as funções do síndico, atribuições, responsabilidades, complementando o que diz o artigo 1348. E aí, a Andrea pode falar sobre algumas atribuições do 1348, mas eu já levanto aqui algumas dessas atribuições que vêm ali elencadas. Por exemplo, ele deve convocar assembleia de condôminos, ele representa ativo passivamente o condomínio, ou seja, uma demanda judicial, ele tem que estar ali para representar uma questão na prefeitura, uma questão administrativa, ele celebra os contratos também, ou seja, tudo que for relativo ao interesse comum dos condôminos, o síndico deve agir. Ele recebe um mandato, que é um contrato do direito, ele recebe poderes para gerenciar os interesses dessa coletividade. Ele deve cumprir, fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, e esse ponto é muito sensível, porque o síndico, ao aplicar as normas, ele adquire, não raro, inimizades, ele adquire perseguidores, pessoas que não compreendem esse papel dele, que é um papel muito difícil. Ele deve tomar todas as medidas para manter a propriedade, zelar pela propriedade, para realizar as manutenções nos sistemas e nas instalações prediais, ele deve conservar essas partes comuns, zelar pelos serviços que interessem aos condôminos, elaborar receita e o orçamento da arrecadação e da despesa relativo a cada ano é outra atribuição do síndico também, cobrar dos condôminos as suas contribuições, veja que fonte de permanente inimizade, o síndico cobrar do condômino que pague a sua cota condominial, impor as multas, aplicar as multas, as penalidades pelo atraso, pelo descumprimento dos direitos e deveres previstos na convenção do condomínio e demais regras, ele presta contas à assembleia de condôminos e realiza o seguro de edificação. De maneira geral, é o que diz o artigo 1348, mas existem sim outras atribuições desse síndico e cada condomínio pode estipular outros deveres, outras obrigações para esse síndico no curso do seu mandato. Professor André, falando aí. Perfeitamente, complementando o que o professor Egito falou muito bem, a gente precisa entender porque esse é um dos pontos de conflito em muitos condomínios, qual o limite de atuação do síndico, inclusive, né? Será que o síndico pode, por exemplo, interferir em direito de vizinhança, de briga entre vizinhos, entrar em picuinhas pessoais? Exatamente, a gente ratifica essa posição do síndico como um grande guardião dos interesses coletivos. E daí a gente tem todos os desdobramentos, justamente pela representatividade ativa e passiva que ele tem perante todos os interesses da coletividade. E daí a gente tem todos os desdobramentos referentes a cuidado da manutenção e conservação das partes comuns, da prestação de contas e, sem sombra de dúvida, a cobrança da cota condominal, mas sempre, então, na defesa dos interesses coletivos. E sim, existem muitas responsabilidades, né? A gente fala dessas mínimas que estão esculpidas ali dentro das competências do síndico no 1348, mas, sem sombra de dúvida, se eu pudesse enumerar-se a principal, sempre trazendo esse viés do olhar coletivo. E, com base nisso, a gente tem esses demais atos que são reflexos dessa obrigação, desse dever princípio. Entendi. Bom, a gente falou aí dessa missão hercúlea, árdua e importantíssima do síndico. A gente vai passar agora a falar sobre essa estruturação predial, enfim, falar um pouquinho dessas relações aí entre condôminos, né? Eu queria saber, professora Heske, quais os exemplos, assim, na prática, do que pode e o que não pode ser mudado numa fachada de um prédio? O que nós temos, então, sobre as alterações de fachada. Nós vemos que o Código Civil, ele traz que é proibido a defesa ao condomínio realizar alterações na fachada. Só que, ao mesmo tempo, pegando o gancho do que estávamos conversando sobre um dos deveres do síndico, que é cuidar, manter e conservar as partes comuns. Sabemos que a fachada integra as partes comuns e ela pode perecer, ela necessita conservar e manter. E, muitas vezes, nessa manutenção e conservação, por elementos que precisam ser modificados, haverá uma alteração. Então, primeiro, qual a intenção de se vedar a alteração de fachada? Sem sombra de dúvida, a primeira intenção é manter a segurança e a solidez da edificação, já que a gente tem um conjunto arquitetônico, né? Que, no primeiro olhar, ele precisa ser realmente seguro. Então, qualquer alteração de fachada que venha a colocar em risco, como, por exemplo, abertura de vãos, né? Você suprimir colunas, enfim, às vezes, na fachada, você realmente tira, né? Suprime uma coluna ou faz uma abertura de um vão. Tudo isso, já que hoje nós temos, dentro ali do direito de propriedade, até essa, assim, esse direito, né? De reformar, de construir as unidades autônomas. Só que, muitas vezes, essa alteração, ela chega na fachada. Ela realmente compromete a fachada. Então, primeiro ponto, segurança e solidez da edificação. Fora isso, a integridade de um conjunto arquitetônico, já que sabemos que todo condomínio, ele nasce de um projeto aprovado no município e que toda essa fachada, ela pertence realmente aos demais condôminos. Logo, uma vez que você repudia, então, qualquer alteração que coloca em risco a segurança e a solidez da edificação, as demais alterações que são necessárias, muitas vezes, por conta desse dever de manutenção e conservação, devem ser padronizadas, aprovadas na Assembleia, para justamente esse conjunto arquitetônico, ele não se perder e isso desvalorizar o patrimônio de todos. Professor Francisco Egito, a gente sabe que, em relação às áreas comuns, há limitações para o exercício da liberdade dos condôminos. Para as áreas de uso exclusivo, também há certas limitações, como, por exemplo, as vagas de garagem. Eu gostaria de saber se essas vagas, elas podem ser alugadas ou vendidas para alheios ao condomínio? É uma boa pergunta. Bom, o Código traz a estrutura jurídica do condomínio e no artigo 1338, ele diz o seguinte, resolvendo o condomínio alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, entre todos os possuidores. Então, ele já estabelece ali um critério para que você dê preferência, inicialmente, a um condomínio, um titular de propriedade também, diante de um terceiro. E a outra questão é, entre terceiros, bom, vamos dar preferência àqueles que já são possuidores, aqueles que já estão no condomínio. Em último lugar, os estranhos. A questão é que esses estranhos, se houver uma vedação da convenção, eles não poderão alocar. Isso porque uma terceira pessoa que não faz parte daquele condomínio, ela poderia trazer ali uma violação à segurança, trânsito de pessoas, sobrecarregando ali as unidades, enfim. Então, é possível que aquele condomínio entenda que a locação de uma vaga para um terceiro, seja, eles não queiram abrir esse espaço condominal, facultar esse espaço para o trânsito de terceiras pessoas, o que normalmente acontece. Então, existe essa essa vedação, justamente, para proteger aquela coletividade diante de pessoas estranhas que transitem por ali. O importante, inclusive, gostaria de complementar também, Fátima, é que a gente tem um abrigo de veículos, as vulgaragens de condomínio, com naturezas diferentes, como você bem abordou. Sendo ali uma área comum de uso exclusivo, área comum geral, parte acessória, unidade autônoma. Mas, exatamente, entendo que o legislador, ele quis priorizar a segurança, quando, apesar de você ter o direito de propriedade, mas que pode estar, inclusive, ali autônomo, né? Você tem uma matrícula individual daquela vaga de garagem, mas para realmente você poder alienar e locar para terceiros, somente com previsão na convenção e aprovação na Assembleia. Ainda com você, professor Andréa Resch, a gente sabe que há limitações, enfim, das mais variadas formas para que se mantenham, como você bem destacou, a segurança de todos os condôminos. E com relação ao aluguel das unidades, há uma maior liberdade do condomínio para fazer esse tipo de negociação com alheios, claro. Excelente. Então, essa questão é uma questão bastante presente, atuante e com muita discussão, principalmente por conta dessas locações de curta temporada, por aplicativo. Então, o que eu gostaria de considerar? A gente sempre tem, dentro do condomínio, que essa estrutura complexa, existe esse vínculo indissociável de unidades privativas e de partes comuns. E são co-proprietários das partes comuns da fração ideal, mas sempre haverá um direito de propriedade único, exclusivo. E isso leva a muitos condôminos, que quando adquirem, por falta de informação e de conhecimento, de não, compra a minha unidade, um apartamento, uma casa e vou poder fazer o que eu quiser. Inclusive, quantos investidores, Fátima, fazem aquisições de unidades, reformam, objetivando fazer locações. Só que nós temos a locação, que é uma locação regular, uma locação ordinária, que pode chegar aí a 30 meses, 20 meses, 20 meses, 12. Essa é como se, dentro do direito de propriedade dele, isso não causa um incômodo, como o professor Francisco Egito, né, bem pontuou, na saúde, na segurança, no sossego dos demais propriedários. Só que começamos a ter problema com locações de menor e menor período, justamente por conta da falta de vínculo, né, de compromisso com esse locatário, que passa a ser, na verdade, um hóspede, e aí, sem entrar muito nesse mérito, mas trazendo muito mais sobre esse direito, sobre esse limite do direito de propriedade, por conta dessas locações. Por quê? Porque essa unidade, apesar de ser privativa, exclusiva, ela faz parte de um condomínio. E, a partir do momento que isso acontece, se leva em consideração exatamente essa saúde coletiva, segurança e o sossego. Então, ele pode exercer, desde que isso não seja prejudicial aos demais coproprietários. E, por isso, através do órgão, que é o órgão que tem exclusividade de deliberação, né, inclusive de limitar, criar, extinguir direitos, sim, de vedar esse tipo de locação. Então, estamos vendo essa discussão bastante recente, inclusive, do tribunal, trazendo ainda mais clareza nesse critério que, realmente, o condomínio, ele pode proibir essas locações por aplicativo, justamente por conta da finalidade do condomínio ali, que é mais residencial e que queremos não ter tanto rodízio, tanta entrada de pessoas colocando em risco esse sossego coletivo, a saúde e a segurança. Só para complementar, só abrindo um parêntese, por favor, com o perdão da palavra, professor Francisco, o STJ, na verdade, entendeu que é possível essa proibição, mas é necessário, então, com você, professor Francisco, é necessária essa proibição com previsão, em convenção? Bom, eu gosto sempre de refletir sobre os institutos. Para curta temporada, né, o aluguel para curta temporada, só para deixar bem claro. Certo. Eu gosto sempre de refletir sobre os institutos, né, porque aí você consegue aplicar a norma e entender bem o fato social e como o direito deve tutelar esse fato social. Bom, nós já tínhamos ali fato, valor e norma, né, que acho que é uma tria de teoria tridimensional do direito lá do Miguel Reale, esse é um ponto importante. Qual a grande questão? A locação de imóveis urbanos, lá no início da década de 90, quando a lei foi desenvolvida, o esboço, né, o anteprojeto, do que veio a ser a lei 8245 de 91, né, a lei de locações de imóveis urbanos, feito aí pelo Silvio Capanema de Souza, pelo Pedro Cantizano, Geraldo Beira e Simões, que são advogados aqui do Rio de Janeiro, eles não poderiam sequer conceber que existiria meios de alocar o imóvel de uma forma tão breve, né, chamada alocação de curtíssima temporada. A lei fala, sim, alocação para temporada até 90 dias, mas em razão desses aplicativos, a gente tem que entender que não se trata de uma mera alocação por temporada. Isso porque a alocação de temporada tem uma característica, uma natureza e existe um hiato entre uma alocação e outra. Não é muito comum você emendar uma alocação na outra e geralmente você tem um prazo ali 15, 45 dias, renovado por mais 45, o prazo máximo seria 90. Essas locações por curtíssima temporada, elas são muito rápidas, muito dinâmicas e com o uso da tecnologia elas trazem uma alta quantidade de pessoas. E se torna, como já se decidiu, talvez um contrato de hospedagem atípico e o objetivo, uma finalidade mais econômica. Então, quando o empreendimento é residencial, ele não está vocacionado para receber toda essa quantidade de pessoas que vão afetar o sossego, vão afetar a salubridade, a segurança. É uma alta rotatividade de pessoas estranhas, sem compromisso douradouro com aquela comunidade. É uma relação muito temporária. Isso acaba gerando um estresse, um desgaste, sobrecarrega ali a portaria, sobrecarrega a gestão, sobrecarrega os funcionários do condomínio, estressa os moradores da vizinhança. Cada dia uma pessoa entrando e saindo, de repente um local com finalidade turística, tem lá vários e vários grupos de homens, talvez ali, fazem festa. E aí, assim, muda um pouco a natureza daquele empreendimento, que seria algo mais residencial, algo mais familiar. E nesse sentido é que o STJ entendeu que a convenção, sim, poderia restringir ou vedar essas locações, porque seriam incompatíveis com a natureza da propriedade dentro daquele condomínio. Por quê? Alguém estaria explorando economicamente o imóvel e não estaria fazendo dele a sua moradia e o condomínio não estaria vocacionado para toda essa demanda, toda essa circulação de pessoas e toda essa sobrecarga. A discussão é mais ou menos essa. Os empreendimentos novos, em que você já concebe para essa finalidade, ou seja, quase um built to rent, eu estou construindo para a locação. As pessoas vão comprar e vão alugar, quer por prazo normal, 30 meses previsto em lei, ou por um prazo menor, ou alocação por temporada, ou alocação por curtíssima temporada. As convenções, que são os estatutos sociais e coletivos daquele microsistema jurídico, daquele condomínio, as convenções já preveem esse tipo de locação, o empreendimento já é construído e estruturado com esse viés. Então a pessoa já compra o imóvel ali, já sabe que é permitido, ela já compra, já investe o recurso ali para essa finalidade. Creio que realmente seja a grande diferença. A discussão, ela passa por essas bases. Professor Andréa Reski, inclusive temos uma súmula aqui do STJ, falando ainda sobre convenção condominal. A 260 aqui do STJ prevê que, se aprovada essa convenção, ela regula bem essas relações entre os condôminos. Exatamente. A convenção, a gente sempre fala, usando de uma forma bem simples essa comunicação, que é como se fosse a nossa Constituição Federal. Prefeito interno, a norma maior de um condomínio. Adorei essa comparação, adorei. É, porque a gente tem várias normas no condomínio. A gente tem convenção, o regimento interno, a gente pode até ter um regulamento para trazer ainda mais peculiaridades, mais normas cotidianas. Então, trazendo essa segurança jurídica que a gente precisa para as relações condominiais, a convenção está nesse topo das normas internas, nessa hierarquia. E essa convenção, ela, na verdade, nasce quando o condomínio é constituído. O condomínio se constitui pela sua convenção condominal e ela pode ser aprovada, alterada, aperfeiçoada pela Assembleia, por dois terços dos condôminos. E é importante, então, sabermos que, uma vez cumpridas essas formalidades, ou seja, a Assembleia tem aprovado, alterado, através de dois terços dos seus condôminos, ela é válida e eficaz para todas as relações dos condôminos, as relações internas. Isso também é bastante importante a gente falar, que temos dezenas, centenas e milhares de empreendimentos no Brasil, que é um país em que existem muitos imóveis irregulares. Temos condomínios que têm irregularidades, que são condomínios de fato. E essas convenções, então, elas não são levadas a registro no cartório de registro de imóveis. Logo, essa convenção, ainda sem registro, ela é válida, eficaz, ela pode se fazer cumprir, cumpre e se faz cumprir, estipula obrigações, pode aplicar penalidades, sim, nas relações entre os condôminos. Ou seja, não depende do registro. Claro que o registro, a gente sempre traz esse olhar como advogados, o quanto ele é importante, justamente para trazer essa segurança jurídica perante terceiros, que o condomínio firma dezenas de relações perante terceiros. Agora, desde já, ela é válida e eficaz para aquelas relações entre condôminos. Professor Francisco Egito, eu quero tocar num ponto que, na verdade, ele já foi superado juridicamente falando, que é a criação de pets, de bichinhos de estimação em condomínios. O STJ afirmou essa jurisprudência e essa jurisprudência lida com a legislação infraconstitucional, ou seja, é no dia a dia das pessoas que ela influencia. E eu gostaria que você discorresse um pouco sobre esse ponto, que muita gente, por incrível que pareça, ainda não sabe, então, para todo mundo entender direito e ficar por dentro, sobre essa jurisprudência já afirmada e consolidada com relação à criação de bichinhos de estimação em condomínio. Olha, até para falar sobre animais, nós teremos que ter uma preparação muito específica. E eu brinco que, na faculdade, nós mal estudamos direito imobiliário, dirá o chamado direito condominial. Então, hoje o direito se especializa, se ramifica diante da complexidade que a sociedade vai se organizando, se estruturando e se desenvolvendo. Para compreender a questão hoje animalista, existe a advocacia animalista, veja, uma advocacia específica para esse tipo de situação, chamemos assim, de tema, seria necessário um novo olhar. Hoje, há um desenvolvimento de conceitos acerca, não vou nem dizer da personificação, né, ou dos direitos dos animais. Mas, de maneira geral, há um tempo atrás, as convenções traziam restrições ou proibições sobre a permanência de animais. E, de fato, os tribunais reiteradamente decidiram que não é possível de plano restringir um animal dentro de uma unidade, a não ser que, no plano prático, ele traga uma violação aos três S, que são os deveres dos condôminos, que seriam sossego, a saúde e a segurança. Então, se o animal não ofende a segurança, né, um animal feroz, né, não é um animal agressivo, se não é um animal que ofende ali o sossego permanentemente, ele está ali causando transtorno aos demais moradores, e se não é um animal que é vetor de doenças, infectos contagiosos, se é um animal que coloca em risco a saúde dos outros condôminos, não há nada que impeça que ele possa estar dentro de uma unidade. E aí existe até conceituação com relação ao animal, alguns entendem que o animal seria um direito de propriedade, mas para muito além disso, o animal já é quase um, assim, eu não sei nem definir, é sujeito de direito sim, e ele encontra toda a proteção legal dentro do ordenamento jurídico nacional. Então, assim, a vedação, uma cláusula que vede animal dentro de um domínio, ela inicialmente não será levada a efeito, a não ser que no plano prático, esse animal traga risco para os demais condôminos e que haja uma ofensa aí aos três S, né, segurança, sossego e a salubridade. Não sei se a Andrea quer complementar alguma coisa a respeito, mas passo a palavra para ela. Excelente colocações, professor Dr. Francisco Egito, concordo. Sim, a gente tem essa, hoje é difícil, né, esse vínculo, inclusive, afetivo. E eu sempre faço um comparativo que o animal, né, que não é uma pessoa, mas ele também precisa ser sociável, assim como o condômino precisa ser, né, o condômino também não pode oferecer risco à saúde, segurança e sossego dos demais. Então, qualquer medida desrazoável, né, de você, por exemplo, não proíbe uma pessoa de morar porque ela tem qualquer transtorno, qualquer problema, ou ela é mais alta, mais baixa. Então, o que a gente viu? Primeiro, a gente teve a vedação dos animais em condomínio. Eu acho que essa é uma medida mais extrema e desrazoável, sim, né, porque realmente você deve ter esse prejuízo notório. A outra questão que parece desrazoável também é você limitar, então, pelo porte. Temos também vários precedentes, então, um cachorro pequenininho pode, um cachorro maior não pode. E quantas vezes a gente tem um cão maior, né, que, na verdade, ele não oferece, ele nem late. E tem um monte de pequenininhos que podem se vir causar aí, tirar o sossego dos demais proprietários. E também seria legal a gente trazer outro, o outro, vários precedentes que a gente tem sobre essa obrigação, por exemplo, de carregar esses pets, né, de não circular nem no solo, nem com coleira, e ser obrigado àqueles condôminos também carregarem. E temos vários precedentes também, percebendo que existe aí um excesso, um abuso de direito cometido pelos condomínios, porque não é uma medida que, por si só, o fato dele circular, como o professor Francisco Egito falou, não quer dizer que ele vai transmitir doenças, que vai oferecer qualquer risco, e sim, realmente, um comportamento agressivo, um comportamento, né, que, nesse olhar geral, né, lá do senso antissocial, que demonstra ali que deve haver mais uma cautela. Então, também, Fátima, é importante a gente bem falar, como você trouxe, que existe toda uma legislação infra. Então, nós temos normativa estadual, municipal, mas que não deve ferir a nossa norma maior que a nossa Constituição Federal, que seja por um desdobramento aí do direito de propriedade, de tudo isso, e adotar essas medidas que são desrazoáveis. Agora, vamos falar sobre, efetivamente, sobre dívida. Professor Francisco Egito, eu queria saber em quanto tempo essas dívidas condominais, elas prescrevem? O entendimento do STJ é que o prazo é quinquenal, cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º, lá do Código Civil. Isso já foi decidido. E isso traz algumas consequências, porque existem casos que a dívida se encontra prescrita, prescrita, mas ela permanece ainda dentro dos gelatórios administrativos do condomínio, ou seja, o condomínio não pode utilizar-se de meios judiciais para a cobrança da dívida, mas essa dívida pode ser cobrada extrajudicialmente. Não significa que, por ela estar prescrita, que o síndico deve baixar automaticamente essa dívida. A unidade será devedora, ela pode procurar a administração para fazer um acordo, ela pode ser cobrada extrajudicialmente, mas se o condomínio não quiser celebrar um acordo, não quiser pagar essa dívida, ele sofrerá as consequências da inadimplência, que lá no artigo 1335, nos direitos do condomínio estavam de participar das assembleias de condomínios, estão no kit. Nesse caso, ele não está kit. A administradora auxiliar de condomínios não pode emitir uma declaração de quitação de condomínio. Se ele for vender a unidade dele, aquele que adquirir essa unidade também se subverrogará nessa dívida, já que a natureza da dívida condominial é próprio terreno. Então, existe uma consequência. Seria, de boa monta, num caso como esse, tentar um acordo mais brando, mais amigável, mais alongado, para facilitar aquele condomínio de realizar o pagamento. Aí sim, se ele faz um acordo, uma confissão de dívida, uma vez não pago, ela pode ser cobrada pelos meios judiciais, porque esse instrumento aí de confissão de dívida seria um título executivo extrajudicial. Bom, o professor André Hesky, o professor Francisco Egito, ele falou que as dívidas condominiais, elas são do tipo próprio terreno, ou seja, acompanham o bem, acompanham a coisa e não a pessoa. Mas os inadimplentes com relação a essas taxas, despesas condominiais, eles podem ser impedidos de fazer efetivamente o quê? Por exemplo, usar as áreas de uso comum como as de lazer. Ele pode ser impedido disso? O que exatamente pode acontecer para compelir, para contribuir para que esse inadimplente, ele se torne adimplente da dívida, enfim, fique tudo quitado e não sobre até para o síndico, enfim, com o sofrimento aí de uma destituição dessa função? Pátima, é incrível como a gente ainda tem problemas aí por todo o Brasil, acompanhando tantas dezenas de pessoas por todo o Brasil. A gente vê também esse abuso de direito, efetivamente, contra os inadimplentes, sobre a sua propriedade. Porque se nós estamos falando que esse inadimplente, ele é proprietário, primeiro, da sua unidade privativa, mas co-proprietário das partes comuns, estamos falando de um dever de pagar, de contribuir para o pagamento das despesas ordinárias, mas, por outro lado, o seu direito de propriedade. Então, nós não podemos, por conta de um dever de pagar e que ele precisa ser cobrado, extrapolar esse direito e agir com o abuso de direito, cerceando, por exemplo, limitando o acesso dele às partes comuns. Então, eu entendo, e aí quero também que o professor Egito contribua, entendo que a maior penalidade que ele tem é justamente não participar, não votar nas assembleias e deliberar sobre esses itens, fazendo uma pequena ressalva que, inclusive, acompanha o entendimento de que deve haver cautela dos síndicos quando essas deliberações da assembleia também forem relacionadas ao direito de propriedade. Então, nesse caso, parece razoável que esse inadimplente também vote. Temos vários precedentes sobre esse assunto. Então, se vai se rediscutir, por exemplo, observar dos coros qualificados sobre o acréscimo de área, alteração da destinação de área comum, o critério mesmo de rodízio de uso das vagas dos abrigos de veículo no condomínio, entendo que seja razoável. Porém, a maior penalidade para mim é que realmente ele seja licenciado do direito de participar e votar nas assembleias. Mas acompanha também o entendimento de que deve haver cautela do síndico de proibir que esse condomínio inadimplente esteja no recinto das assembleias, que na maior parte das vezes acontece nas áreas comuns às quais ele é coproprietário. Professor? Esse é um tema interessante e até polêmico nos condomínios, o inadimplente é tratado muitas vezes como o causador de todos os males do condomínio, né? E a inadimplência também seria fonte de muitos problemas. Aí caberia ter uma avaliação. Por vez, a inadimplência é pequena, está sendo bem gerenciada, o inadimplente já paga com multa, com juros, com correção, acaba sendo até uma boa fonte de arrecadação para o condomínio ser bem gerenciada. Com relação à inadimplência em si, o síndico possui meios e maneiras de cobrar a cota condominal e deve contar com o suporte de uma boa administradora auxiliar para orientações procedimentais e de um escritório de advocacia para o tratamento jurídico. Depois de uma cobrança administrativa, sim, uma cobrança extrajudicial por advogado, costuma surgir efeitos, surtir efeitos, celebrar acordo, enfim, notificações. E, ao final, ingressar em juízo. O inadimplente já sofre as penalidades previstas na lei, que seria ele não poder participar de uma assembleia de condôminos, votar ou ser votado para cargos, nem deliberar nas assembleias de condôminos. Com relação ao uso das áreas comuns, aquelas áreas que exigem pagamento para sua utilização, é óbvio que ele vai ter que pagar para utilizar. Mas eu me pergunto se, de repente, para usar o salão de festas, ele tem que pagar 500 reais, ele vai lá e paga esses 500 reais, mas ele tem uma inadimplência de 12 meses pretéritos. Se ele estaria impedido de usar aquela área comum porque ele tinha uma inadimplência prévia e, apesar de ter cumprido o requisito de utilização daquela área, que é o pagamento, a contrapartida, eu acredito que ele poderia sim utilizar a área, seria medida mais sensata, ele cumpriu lá a contrapartida dessa taxa adicional de utilização, embora ele tenha uma inadimplência já acumulada. Eu vejo com maus olhos qualquer tipo de restrição. Nós já vimos restrições das mais pavorosas. O condômino, o elevador que era um por andar, foi desprogramado, reprogramado para não parar no andar dele porque ele estava com a cota condominal em atraso. O condômino que teve restrição de usar o próprio elevador, teve que subir de escada porque estava inadimplente, não podia transitar nas áreas comuns. Então, como a Andrea disse, isso é o abuso, abre o uso, vai além do uso, vai além do razoável do direito. Nós não recomendamos. Existem sim maneiras judiciais para você cobrar a cota condominal. E se isso é inadimplência crônica, existe a alternativa da cessão do crédito da cota condominal. Claro que é bem polêmico, se discute bastante se é bom ou não do condomínio, mas existe essa possibilidade da cessão dos créditos e o condomínio vai receber tudo mesmo uma importância e vai conseguir sanar um grande problema a depender do condomínio, que é inadimplência. Professor Andrea, eu gostaria de falar agora sobre o IPTO. A quem cabe pagar esse imposto com relação às áreas de uso comum? Olha, Fátima, essa é uma questão também bem recorrente, porque muitos condomínios, só para a gente entender, que a gente tem os condomínios que recebem a sua cota do imposto das suas partes, das suas áreas privativas, seja de casa, apartamentos, e muitas vezes existe o imposto gerado das áreas comuns que vem, inclusive, separado numa guia. Por diversos motivos. Tem muitos empreendimentos que o próprio IPTU segue numa cota única, não houve o desdobro ainda daquele IPTU. Sendo que cabe, sim, aos proprietários, aos coproprietários que são realmente titulares daquela área, tanto das partes comuns como das áreas privativas, o pagamento das despesas com o IPTU e não o condomínio. Professor Andrea, no caso de compromisso de compra e venda que ainda não foi levado a registro, a quem caberia a responsabilidade pelas despesas do condomínio? Seria o promitente vendedor ou o promissário comprador? Então, nós temos, na verdade, em relação a isso, uma das questões bastante recorrentes, importantes também, dentro da cobrança das cotas condominiais e dessa assunção, porque muitas vezes o síndico, o condomínio, tem ali somente aquela propriedade registral. Quem está ali na matrícula do imóvel que, em regra, responde, sim, perante os terceiros e com essa obrigação de pagar. Mas nós temos também, então, uma obrigação, a gente tem também um outro marco que é o vínculo. Existe a emissão, né, na posse, a efetiva entrega das chaves para aquela nova, um novo adquirente, um promissário, comprador, enfim, que isso também é bastante importante para determinar essa obrigação de contribuição das cotas condominiais. No entanto, temos, em casos específicos, então, por exemplo, de uma unidade que vai à penhora. Se a gente não tem esse contrato efetivamente registrado ainda, é claro que existe aí uma obrigação concorrente daquele proprietário que ainda está na matrícula do imóvel e, por outro lado, o compromissário, comprador, o prometente comprador. Então, a gente acaba tendo, nesses casos específicos de falta de registro, uma legitimidade concorrente que deve ser feita, realizada, nesse caso, via ação de cobrança para essa discussão, por falta do registro do contrato, que abrange situações como essa, por exemplo, da unidade ser levada à penhora. Mas não podemos deixar de lembrar que a efetiva posse, a tradição, a entrega das chaves é um marco bastante importante para determinar também a responsabilidade sobre o pagamento das cotas condominiais. Aproveitando, professor Francisco, que a professora Andréa, ela falou aí sobre a penhora de bem. Eu gostaria de saber se é possível se penhorar bem de família para garantir o pagamento dessas dívidas condominiais? Sim. Dentro da própria lei 8.009 de 90, no seu artigo 3º, vem disposto lá no inciso 4 que é possível, sim, a penhora do bem de família se as dívidas decorrerem durante o implemento da contribuição condominial relativa ao próprio imóvel objeto da execução. O principal dever do condomínio é contribuir para o pagamento das cotas condominiais. Isso vem lá no artigo 1336, deciso 1º. E aí, sim, não faria sentido se você restringisse que a unidade pudesse ser adjudicada, pudesse ser objeto de cobrança, inviabilizaria o próprio instituto do condomínio. Quase todas as unidades ali poderiam alegar ser bem de família e sobrecarregaria e oneraria as poucas unidades que não fossem bem de família, viabilizaria o instituto. Não vejo o menor sentido se não fosse dessa maneira. Bom, ambos já citaram as legislações, algumas legislações vigentes e que regem essas relações entre condôminos e condomínio. Mas eu gostaria de saber se o Código de Defesa do Consumidor também pode ser inserido na relação entre condomínio e condomínio. Professor Andréa Resch. Pátima, não, né? Nós não temos a natureza de uma relação consumerista entre o condomínio, a representatividade do condomínio e o seu condomínio. Nós temos, sim, diversas relações de consumo que existem no ambiente condominial, inclusive o condomínio com os prestadores de serviço, o vínculo do condomínio com a construtora, incorporadora, mas não, entre o condomínio e o condomínio não há relação de consumo, não temos configurado essa posição do fornecedor e do consumidor. Agora, com relação a um problema que às vezes pode até ser mais recorrente do que o que a gente imagina, né? Quando há apenas um único hidrômetro no condomínio, professor Francisco, a forma dentro da legalidade ou conforme entendimentos fixados pelo judiciário, seria fazer que tipo de divisão aí para as despesas que estão relacionadas a isso? Esse é um grande problema que as edificações antigas não conseguiram resolver nem estavam estruturadas para tanto. Se você só tem um hidrômetro, a convenção vai determinar o rateio das coatas condominais, ou vai ser pela fração ideal ou por outro critério que ela estabelecer. Isso também está lá no artigo 1331, inciso I. Se você não tem como mensurar a utilização individualizada, aquilo acaba virando despesa comum. Então o rateio de uma despesa comum vai seguir esse critério. Fração ideal que a regra é a quantidade de propriedade que cada um tem sobre as áreas e as partes comuns. É outro critério que a convenção estabelecer por unidade, enfim. A solução nesse caso seria individualizar, mas existem condomínios em que não é possível individualizar porque as estruturas e os sistemas prediais não conseguem permitir a estruturação da individualização, seria uma questão de engenharia. Houve outros casos que até ela seria possível, mas a solução para a individualização seria inviável justamente por conta do alto custo de recurso. O próprio recurso para fazer a obra, tempo, gestão, enfim, acredito que é um problema que para os condomínios com a única hidrômetro fique para trás. O que também está sendo discutido e teve aí o tema 414 do STJ até recentemente, algumas associações participaram, a Bade aqui do Rio de Janeiro participou, enfim, e as administradoras locais vêm apoiando isso, é a cobrança da tarifa de água no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver apenas um hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos e que o consumo total de água medido por um único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido e não por esse cálculo aí com base nas economias. Isso tem gerado muito problema em várias companhias aí ao redor do Brasil, aqui no Rio de Janeiro muitos problemas de condomínios com relação às companhias. Alguns advogados tentaram ações, enfim, mas é necessário pacificar esse entendimento para que o judiciário se posicione a respeito. Então, o único hidrômetro costuma ser fonte permanente de problemas. Se fosse como a relação de fornecimento de energia elétrica, a relação é da companhia com a unidade. A unidade não pagou, há ali o corte. Pronto, resolveu a questão, uma relação de consumo. No caso da água, quase sempre a água chega até o condomínio e há um único hidrômetro. Isso aí é fonte geradora de muitos e muitos problemas e tensões entre os condôminos. Professor Andréa, com relação a vícios de construção, seja em unidades de uso comum ou nas unidades autônomas, o condomínio tem legitimidade para ajuizar a ação, por exemplo, contra a construtora para sanar esses vícios, enfim, haver esse reconhecimento de vícios? Em sombra de dúvida, né, Fátima? É uma questão bastante recorrente e importante nos condomínios. Então, assim, em que pese que o condomínio tenha suas áreas comuns e que a gente está falando, se nesse caso que existe uma relação em regra de consumo, em que há efetiva entrega de um bem e que foi adquirido por coproprietários, sim, existe legitimidade do condomínio sobre todos esses vícios construtivos existentes nas áreas comuns nessas ações. Agora, fazendo ressalva que uma vez que esses vícios aconteçam nas unidades autônomas, cabe a cada proprietário, na verdade, fazer o acionamento ali individual. Bom, os condomínios, eles são entes despersonalizados, isso é, não se encaixam nem como pessoa jurídica nem tão pouco como pessoa natural, embora tenham direitos e deveres. Essa condição, professor Francisco, exime os condomínios de se adequarem à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020. Na verdade, eu quero ouvir também a professora Andrea Resch. Primeiramente, por favor, professor Francisco. A questão da personificação é um ponto que já deveria ter sido resolvido pelo direito, né? O que é personificar ou não personificar? O grupo, quando se organiza para o atingimento ao alcance de finalidades, esse grupo, ele passa a necessitar, em alguns casos, de contrair obrigações em nome próprio, e não em nome dos seus membros. Essa é a base da personificação. Nós temos um grupo, o objeto desse grupo é coletivo, ele partilha de recursos comuns para alcançar esses objetivos coletivos e ele é uma realidade orgânica. Daí o direito, até pela teoria da ficção lá de Savigny, o direito reconhece nesse grupo a sua importância e o personifica. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Na hora de contrair uma obrigação, não vai ser João, José, Francisco, Paulo, Andréia, Fátima, que contrairão obrigações. Isso. O coletivo formado por essas pessoas são duas massas patrimoniais separadas, são dois entes personificados separados. Numa empresa, por exemplo, quem assina um contrato, por exemplo, numa empresa, é o seu sócio ou aquele que tem poderes de administração. Então, a empresa é representada pelo seu sócio e ele age em nome da empresa dentro das suas finalidades coletivas, dentro dos seus objetos previstos nos atos constitutivos. E personificar é dotar essa entidade da capacidade de ter patrimônio, de ser sujeita de direitos e deveres. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e deveres. Feita essa introdução, o condomínio, ainda que a lei, lá no artigo 44, tenha entendido, não tenha adotado o condomínio de personificação, e a lei fala lá, são pessoas jurídicas de direito privado, as empresas, as associações, as fundações, mais recentemente, partidos políticos e igrejas. Então, essas entidades, essas corporações, são o conjunto de pessoas ou a fundação, o conjunto de bens arrecadados, essas entidades, elas possuem personificação e o condomínio não está no rol dos entes personificados. Portanto, o condomínio, como foi dito pela nossa apresentadora, é o entidade de personificado, mas também não é uma pessoa natural. E aí, alguns autores do direito chamam o condomínio de quase pessoa jurídica, pessoa jurídica anômala, pessoa jurídica sujebre, porque o condomínio tem lá uma série de questões. Ele tem CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica, ele retém tributos, ele tem obrigações previdenciárias, ele é equiparado a empresas para fins previdenciários, ele tem capacidade processual lá pelo artigo 7511 do CPC, ele pode assumir contratos, que são geradores de direitos e deveres, enfim. Nesse sentido, independente da personificação do condomínio, nós temos que olhar o seguinte, qual o objetivo da LGPD? É a questão dos dados. Então, dentro de um condomínio trafegam dados fundamentais. A Constituição, ela levou esses dados aí pessoais a direito fundamental. A LGPD, ela é o instrumento de reafirmação e de proteção desses dados pessoais. Nesse sentido, todas as organizações humanas, quer sejam personificadas ou despersonificadas, quer tenham fins lucrativos ou não tenham fins lucrativos, todas as organizações humanas, incluindo o condomínio como uma organização humana, deve ser responsável pelos dados pessoais. veja, não pode um porteiro publicar placa de carro, foto dos filhos, imagem de morador, dados pessoais, endereço, RG, e CPF. Seriam aí as minhas considerações iniciais a respeito desse tema. Por favor. Fazendo um complemento, Fátima, por favor, Egito, Francisco Egito, como você bem falou, nós temos, então, sempre houve uma cautela com esses dados e muitos problemas nos condomínios por conta exatamente da divulgação de dados, de imagens, dados sensíveis não autorizados, fazendo um desvio de finalidade daquilo que o condomínio precisa fazer. Então, se eu tenho um CFTV que pega essas imagens justamente para guardar edificação, manter a segurança, eu não posso divulgar a outros condomínios. E hoje nós temos expressamente numa resolução também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que a LGPD, claro, abrange os entes despersonalizados. Se eu não me engano, é a número 2. Então, muitos síndicos ainda, por falta de informação, que isso é natural, né, Francisco e Fátima, quando a gente tem uma nova legislação, como um dia aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, que a gente não tinha essa facilidade do entendimento da lei. Hoje, qualquer pessoa sabe o que é uma vida casada, o que é, enfim, todos esses problemas. E eu entendo que a LGPD vai passar por esse ponto, mas temos dificuldades ainda de muitos condomínios e síndicos e nós todos devemos contribuir com essa informação da necessidade do início dessa adequação, porque percebemos que isso está sendo analisado, né, não a completa adequação de um condomínio, porque é um procedimento bastante complexo e você tem o porteiro, né, Francisco, nós temos, assim, realmente, muitas vezes, essa dificuldade até de controlar a entrada e saída. Quem dirá o controle completo dos dados dos condomínios? Mas entendo que sim, que toda cautela, Fátima, então, com os problemas que a gente tem hoje, o que mais temos, né, de demandas relacionadas ao tempo, a esse tema. Então, a divulgação de dados privativos desnecessários, de forma, com essa ausência de uma finalidade específica, então, dados privativos dos condomínios como nome, CPF, essa exposição, por exemplo, de uma unidade que é inadimplente, que é direito de todos saber na Assembleia que uma unidade está inadimplente, mas não fazendo ali menção dos dados, né, daquele condomínio, dos proprietários. E eu também gostaria de deixar, então, sobre a divulgação das imagens. Então, não pode, né, chegar a terceiros, divulgação em grupo do WhatsApp, não, olha, o condomínio tal foi multado por conta disso e divulgar essas imagens. Inclusive, no acesso na portaria, que muitas vezes fica ali com esse circuito interno de TV e todas as pessoas que entram e saem têm acesso. Então, são cautelas mínimas que todo condomínio deve ter. Bom, e hoje você entendeu direito sobre condomínios. Nós conversamos com a advogada e professora Andréa Resch, ela é que é especialista em direito condominal e imobiliário. Professor Andréa Resch, muitíssimo obrigada pela participação, pela aula. Fátima, muito obrigada, Francisco Egito, todos os ouvintes. Amamos falar sobre direito condominal, entendo que não existe um retrocesso, as pessoas cada vez mais moram em condomínios, são entidades que são complexas de todos os tipos e precisamos abordar, falar sobre isso porque todos moram em condomínio ou vão morar. Então, agradeço demais a oportunidade e me coloco à disposição. Também conversamos com o nosso professor e advogado, especialista em direito condominal e imobiliário, professor Francisco Egito. Egito. Muitíssimo obrigada, professor, pela brilhante aula. Eu que agradeço a participação, como disse Andréa Resch, é um prazer falar sobre condomínios, é nosso objeto não só de estudo, mas de atuação também profissional e eu tenho tido uma atuação que procura compreender o condomínio para além do direito de propriedade, para além da sua estrutura jurídica. O condomínio pode ter uma visão também contábil dentro do seu aspecto patrimonial, que é muito importante, condomínio pode ter uma visão da ciência, da administração, e esse tem sido meu objeto de estudo e até agora na dissertação, no mestrado em administração, olhar o condomínio como uma organização, olhar o condomínio dentro desse viés administrativo, o condomínio pode ter um olhar sociológico e por aí vai. Realmente é algo complexo e a complexidade só se resolve com a atuação conjunta de uma ou mais ciências. E o jurista, papel do jurista, antigamente, nossa formação não era apenas em direito, nossa formação era em ciências jurídicas e sociais. O papel do jurista é compreender o direito dentro de tantas transformações sociais, dentro de um mundo de tecnologia disruptiva, de novas relações produtivas, novas relações sociais, econômicas, e sempre é importante debater sobre os institutos para melhor compreendê-los. novamente me coloco à disposição, agradeço o convite acontecendo conosco. Muitíssimo obrigado, uma honra para nós todos aqui da equipe do Entender Direito contar com essa aula tão incrível de vocês dois. E muito obrigada por sua companhia aí do outro lado, aqui no Entender Direito, seja na rádio, TV Justiça ou nas plataformas de stream de áudio e de vídeo. E se você aí nos acompanhou pelo YouTube, lembre-se de fazer sua inscrição para não perder nada do canal do STJ. Ative o sininho de notificações e aperte o joinha e só assim o YouTube vai entender direito que o material vale a pena sugerir para outras pessoas. Curta e compartilhe à vontade este e outros conteúdos. A gente se encontra! Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri